Pois é gente, eu acho que eu tenho, eu aqui no Rio de Janeiro é uma emoção muito grande pra mim, porque eu posso dizer assim São Sebastião Crivado, no fly minha visão, na noite da grande fogueira desvairada, eu quero ver a mangueira E todas as escolas de samba que eu puder ver aqui nessa maravilhosa festa do Rio de Janeiro, que é o Carnaval do Rio da Cota Líbia E tá aqui no Monte Líbano, na Casa Bloco, fazendo essa participação com o Cortejo África, acho que é a segunda ou terceira vez que vem, não interessa Mas que tô feliz pra baralho, obrigado, viva o Rio de Janeiro Te vejo aqui que agradeço, é bom ter vocês aqui nessa cidade, no auge do Carnaval Fora de Época É isso, muita saudade, amo vocês, parabéns e vamos ao show Vamos ao show, vai ser um show